Lá, lá, ré, lê, 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 a Lá, lá, ré, lá, lá, ré Lá, lá, ré, lê, 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 a Todo céu é luz, esse azul, setuze, todo mundo em paz Rosto cheio de graça, carnaval na praça e tudo mais De manhã tem sol, à noite tem um farol e o vento da sé Fantasmas em seus sobrados, no altar calado e um tempinho de festa É o circo de alegria, o raiado, o dia, a beira, o mar Risos nas lojas claras, sonhos se embalam no cirandar Esta é minha terra, cheia de histórias e tradições Eu canto, canto aqui, ó linda, eternamente no meu coração Eu canto, canto aqui, ó linda, eternamente no meu coração Lá, lá, ré! 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 Lá, 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 ré! Todo o céu é luz, esse azul é luz, todo o mundo é paz Rosto cheio de graça, carnaval na praça e tudo mais De manhã tem o sol, à noite tem o farol e o cantinho da ser Fantasmas em seus sobrados, o altar calado, o cantinho de pé É o cifo de alegria, o raiado guia a beira-mar Risos nas doites claras, sonhos se embalam no cirandar Esta é minha terra, cheia de histórias e tradições Eu canto, canto aqui, oh linda, eternamente no meu coração Eu canto, canto aqui, oh linda, eternamente no meu coração Música Lá, lá, re, lá, re, lá, re, lá, re, lê, 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 Cheio de graça, carnaval na praça e tudo mais E manhã tem sol, a noite tem um farol e o vento da sé Fantasmas em seus sobrados, no altar calados, um tempinho de festa É um circo de alegria, o raiado o dia, a bela é mal Risos nas doentes claras, sonhos se embalam no cirambá Esta é minha terra, cheia de histórias e tradições Eu canto, canto a violita, eternamente no meu coração Eu canto, canto a violita, eternamente no meu coração Lá, lá, ré, lá, 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 Carnaval, na praça e tudo mais De manhã tem o sol, à noite tem o farol E o cantinho da fé Fantasmas em seus sobrados No altar calado, no cantinho de pé É o ciclo de alegria O raiado dia, a beira mar Pisos nas noites claras Sonhos se embalam no cirandado Esta é minha terra Cheia de histórias e tradições Eu canto, canto aqui, oh linda Eternamente no meu coração Eu canto, canto aqui, oh linda Eternamente no meu coração Lá, lá, rei 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cantam os cocais e as palmeiras Margaridas arueiras Pega pintos no sander CIDADE NO BRASIL 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 Para viver, para morar Protegido do sol e da chuva A natureza lhe dá